Breve comentário sobre a situação política brasileira tão conturbada, complementar ao artigo que publiquei hoje, dia 20 de setembro, chamado Recuo Tático ou Debandada Geral, que é uma tentativa de interpretar o que aconteceu no dia 7 de setembro e nos dias subsequentes. Quais são os riscos que Bolsonaro corre? Eu distinguiria dois tipos. Pela esquerda, ele corre o risco de perder na eleição do ano que vem. Cada vez mais claro esse risco com o favoritismo crescente do ex-presidente Lula. Mas ele corre pela direita um risco mais imediato, que é o risco de ser derrubado. Ficou claro para mim e para muitos observadores que nos últimos meses a chamada terceira via ou a direita tradicional, que se auto-intitula centro, está determinada a afastar Bolsonaro. Por quê? Dois motivos, provavelmente. Primeiro, um motivo de preocupação com a bagunça, com a desordem, com a ineficiência do governo, que está, evidentemente, afetando os interesses, não só da população em geral, mas em particular dos grandes capitais. Inclusive, no que diz respeito às relações internacionais do Brasil. O Brasil se colocou com o governo Bolsonaro em uma posição de par, e isso afeta não só a psicologia da direita brasileira, mas também os seus interesses concretos enquanto capitais, enquanto empresários. A segunda motivação é mais política eleitoral. Ficou evidente para mim, acho que muitos já perceberam isso, que a chamada terceira via não é viável na eleição do ano que vem se persistir o quadro de polarização entre Lula de um lado e Bolsonaro de outro. A terceira via só é viável como segunda se conseguir, portanto, afastar Bolsonaro. É nisso que ela está empenhada. Isso se traduz, por exemplo, no comportamento do Supremo, já que a Câmara dos Deputados está mais ou menos paralisada ou comprada pelo governo e se domesticou, se deixou domesticar pelo governo, pelo menos por enquanto. Nisso é visível o comportamento, por exemplo, do Centrão e notadamente do presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas no Supremo, especialmente com o ministro Alexandre de Moraes, o Bolsonaro corre claramente mais riscos. Riscos quanto aos seus filhos, quanto a ele próprio, riscos jurídicos e riscos políticos. Não por acaso foi a Temer que ele recorreu, Temer que nomeou Alexandre de Moraes para o Supremo e que, ao chegar em Brasília, fez a ponte entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes naquela conversa telefônica de que se teve notícia no dia 8 ou 9 de setembro. Mas Temer fez questão de frisar, de maneira indiscreta, enfraquecendo o presidente, que nessa conversa Alexandre de Moraes não voltou um centímetro atrás, um milímetro atrás, em matéria de posicionamento nas questões jurídicas que tanto incomodam o presidente e seus familiares. Apesar do recuo, portanto, Bolsonaro continua correndo riscos sérios. Se escapar do impeachment ou de uma derrubada, chega combalido na eleição, tudo indica, e terá dificuldade de vencer. Portanto, se houver condições, acredito que o risco de que ele tente algo daqui até as eleições, antes ou logo depois das eleições, o risco de um golpe continua presente. Fica mais duvidoso, depois do que aconteceu no dia 7 de setembro, se ele tem efetivo apoio para dar um golpe. Mas o risco continua existindo. O risco continua existindo. A CIDADE NO BRASIL